Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de terça-feira. Antes de qualquer coisa, pessoal que está chegando no canal, vou avisar, não marquei ainda, mas todas as terças-feiras eu faço lives às 8 horas da noite. Então, às 6 horas, hoje, às 6 horas, eu vou deixar assim, quando tu entra no canal, vai estar marcada a live aqui, em destaque, vai aparecer a live. Todas as terças-feiras lives bíblicas, com conteúdo bíblico, nada disso que tu aprende nos tempos religiosos. Pessoal, escolhi um assunto aqui que eu sei que algumas pessoas não vão curtir, porque não é sensacionalismo. Tem gente que só gosta de notícia sensacionalista, e eu prefiro coisas reais que estão acontecendo, e a gente pode especular em cima. Vou mostrar aqui, antes, deixa o teu like aí, deixa o teu like e te inscreve aqui no canal, que é muito importante. Like e te inscreve. Vou mostrar aqui, essa matéria aqui é da UOL, da revista Hugo Gloss, do UOL. E mostra o seguinte, pessoal, não sei se vocês viram, a Record, a Rede Record, a rede de TV do Edir Macedo, ela sofreu um ataque hacker. Isso aqui é uma notícia real, pessoal, estou mostrando aqui. E parece que o Edir Macedo ficou meio com medo, não sei, mas ninguém gostaria de sofrer um ataque hacker. E ele mostra que durante a programação, foi no último sábado, eles estavam passando um jornal, e eles sentiram que tinha alguma coisa esquisita. Basicamente é o que está falando a matéria aqui. E eles tiraram a matéria do ar, e colocaram o Todo Mundo Odeio Cris, né? Tipo, foi uma bagunça o negócio, tá? Mas segundo o que eles estão dizendo aqui, aqui nos bastidores, é um clima de terror e coisa e tal. Foi bem nesse momento aqui, né? Foi interrompido porque eles sentiram que aconteceu alguma coisa ali, tá? Eles estão falando aqui, a segunda revista Veja, isso aqui é uma introdução, tá, pessoal, para o assunto que eu já vou falar. Segundo a revista Veja, os criminosos virtuais roubaram diversos dados de funcionários da Record, e também um mapa de rede com credenciais e informações financeiras da empresa. Ao que parece, todos os conteúdos trocados por e-mail, ao longo dos anos, estão sob a posse deles. Ou seja, nenhum funcionário está com acesso ao sistema interno de mensagens e correios eletrônicos. Ou seja, a intranet deles, aquela internet que tem dentro dos locais ali, né? Eles não estão tendo acesso, certo? E não sei se vocês repararam, isso aí está se repetindo, está acontecendo muitas vezes, né? Nos últimos dois, três anos. E eu vou mostrar uma coisa para vocês já já aqui, para a gente refletir. Segundo a revista Veja, o caos estaria instalado nos bastidores da emissora, já que existem incalculáveis e-mails extremamente confidenciais trocados por toda a cúpula da emissora, incluindo bispos da Igreja Universal. Então, aqui, explica o medo deles. Nas mãos de anônimos, negociações com fornecedores e empresas, além de estratégias para a grade de programação de 2023, também estariam com os hackers. É o que eles estão falando aqui, tá, pessoal? Além disso, os funcionários da Record estão impedidos de acessarem os números de audiência dos programas. Ou seja, o pessoal atacou ali, né? O pessoal atacou e sumiram com os dados. Eu estou falando já faz uns dois anos, né? Que quando tu entra no Facebook, pessoal, quando tu entra no WhatsApp, no Instagram, o pessoal fala, ah, é tudo gratuito. Não é gratuito, pessoal. Se tu quer impulsionar um conteúdo, se tu trabalha com isso, né? Tu vai conseguir, né? Eles querem dinheiro. Mas todas as pessoas têm direito a ter uma conta gratuita nesses lugares aí, né? Aí tu pensa assim, ó, será que é gratuito mesmo? Ou será que eles ficam com os teus dados, né? Vão pensando aí, vão pensando, vão armazenando nessas informações aí e vendo se é loucura tudo isso que eu estou dizendo aí, tá? Agora eu vou, eu podia seguir nessa matéria aqui, tá? Podia seguir nessa matéria aqui, ó. Mostra aqui, eu não vou passar aqui porque a Record não gosta muito da minha cara, né? O Edinho Assis já deu strike no outro canal. Então eu não vou mostrar. Assista aí no YouTube, tem vários canais aí que a pessoa está mostrando, tá? Esse é o exato momento que eles fecham a matéria e passam por todo mundo Odeio Cris, tá? Aqui. As 2h24, tá? As 2h24 da tarde. 2, 2, 4, mais 4, 8, né? Do dia 8. Engraçado, né? Mas beleza, tá? 8 de outubro, tá? Beleza, um detalhe, tá? E aí segue o pessoal comentando ali, né? Mas vamos ver isso aqui, pessoal, ó. Vamos ver isso aqui que eu achei incrível, ó. Isso aqui é uma roda gigante em um parque do Rio de Janeiro, tá? Em um parque do Rio de Janeiro. Não sei se as pessoas já viram isso aqui no Telegram, tá? Mas eu peguei esse vídeo aqui de lá, tá? É do canal, por sinal, esse canal aqui, ó. Vou indicar pra vocês. Eu não concordo com todo o conteúdo que ele coloca ali, mas tem conteúdos interessantes ali, tá? O canal do Observador, tá? Nem conheço ele. Tô indicando pra vocês conhecerem ainda. O pessoal fala que sou mercenário, né? Eu nem conheço o cara aí, tá? Mas estaria, ele colocou, chocado. Parece que hackearam a roda gigante localizada no Rio de Janeiro e deixaram essa mensagem. Olha só essa mensagem, pessoal, ali, ó. Deixa eu colocar ele de novo. Aqui, ó. Vamos assistir a mensagem na íntegra. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem como tirar o volume. Aqui, ó. Deixa eu tirar o volume. Beleza. Agora vamos passar a mensagem aí, ó. Aqui, olha só, olha só. Vocês viram o que ele que passou ali, né? Ó. Ó. Tem uma seta apontando aqui em cima, ó. Tá? Só um detalhe. Estamos... Estamos... Chegando. Entenderam? Ó. Estamos... Chegando. Acho que todo mundo viu, né? Beleza. Aí o que que aparece? Pois é, né? Todo mundo tá enxergando o que eu tô enxergando, pessoal? Aqui, né? Certo? Beleza. Ó. Acho que tá muito claro, né, pessoal? O que que tá chegando, né? Beleza. Foi hackeado esse parque. Ó. Atenção. Vira o meio ali, né? Ó. Chegando, tá? Pirâmide. Beleza. Ó. Atenção. Ó. De novo. Atenção. Aqui o pessoal que tá falando que é tudo bobagem, ó. Atenção. Atenção. Estão falando, tá? Atenção. Ó. O tempo... Vocês viram, né? Tá passando. O tempo tá passando, né? Só... Ah, Maurício, não tem nada a ver aqui, ó. Mesmo que tenha uma pirâmide aqui, né? Não tem nada a ver, né? Essa roda gigante aqui, né? Aqui, ó. Não é aviso de ninguém, Maurício. Deixa de ser burro, Maurício. O tempo está passando. Ó. O tempo tá passando. Certo? Um relógio, ó. Um relógio ali, ó. Ó. Atenção. De novo. Parece aquela última chamada, sabe? Da escola, né? Ali, ó. Um relógio. Ou uma bússola também, né? Tá passando, tá passando. Ó. Atenção. O pessoal tá avisando. Relógio. Tá passando o tempo. Tá passando. Umas cores da... Da nova era ali, né? Uma estrela, vocês vão conseguir ver. De um país aí. O pessoal sabe, eu acho que o pessoal enxergou ali, né? Vamos ver se dá pra... Passagem de volta. Ó. As cores da nova era. Ó. E a estrela que ela tá passando. A estrela de Reinfã. O pessoal sabe do que eu tô falando. Dizem que tá na Bíblia aí, tá? Né? Ó. De novo. De novo. Estamos... Chegando. Que louco, hein? Que louco, hein? Ó. De novo. E assim, pessoal. Eles vão dando os sinais deles aí, ó. Atenção. Eles vão mostrando sinais, tá? Eles vão... Jogando na nossa cara, tá? Curiosamente, são hackers. Né? Ó. O tempo tá passando. Lembra aquele comercial do Itaú lá, pessoal? O tempo tá passando. Aqui, ó. Amem quem tem que amar agora. Respeitem quem tem que respeitar agora. Tipo, tudo só vai... O futuro só vai existir se essas coisas acontecerem agora, né? O tempo tá passando, pessoal. Pessoal, até assim, ó. Tem muita gente gritando aqui, pessoal. Acorda, acorda, acorda. Porque eu sempre falo aqui, ó. Legalidade, legalidade, legalidade. Ontem fiz um vídeo de futebol lá. Legalidade. Aí tem esse negócio esse ano, agora no final do ano, aí. Legalidade, né? As pessoas vão lá e dão. Elas acreditam em algumas coisas. Elas vão lá e dão a legalidade. Depois, não adianta reclamar, né? Aqui, ó. Depois, o capeta vai falar assim, ó. Eu avisei todo mundo. Porque eles disseram que a Bíblia é uma coisa brega, né? Olha ali, ó. O tempo tá passando. Atenção. Né? Atenção. Ó o reloginho ali, ó. Atenção, né? O tempo tá passando, pessoal. O tempo tá passando. Eles estão avisando a gente aqui, ó. Principalmente o pessoal que é meio babão. Ah, não vai acontecer algumas coisas. Aí depois, quando vira o ano, pessoal. Como que isso aconteceu? Ninguém me avisou. É uma piada, né, cara? Mas beleza, pessoal, tá? Pessoal, esse é o vídeo que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje aqui, tá? Ah, não sei se vocês repararam em várias partes do mundo e isso tá acontecendo e tá se tornando cada vez mais comum, tá? Tem até uns canais aqui no YouTube grandes, como o canal 90 já foi hackeado. O Nando Moura já foi hackeado faz uns dois meses, acho um mês e meio, dois meses, né? Foi hackeado. Tipo, tem coisas acontecendo, né, pessoal? E quando a gente fala assim, ó, de reset, por exemplo, as pessoas falam que não vai acontecer, assim, mas é tudo loucura, tá? É tudo maluquice, tá? Pessoal, deixa o teu like, se inscreve, tá? E participa da Rifa aqui pra ajudar o canal, tá? Participa da Rifa, tá aqui abaixo, tá? O grupo do Telegram, tá? Pra participar da Rifa aqui dos livros apócrifos. E tem meu e-mail também se quiser participar. Ah, não tem o Telegram, tem só e-mail. Então tu vai no e-mail ali, tá? Inscreve no canal aqui, deixa o teu like. Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, tá? E compartilha aqui pra que chegue a muitas pessoas, tá? Esse é o vídeo do dia. A princípio, se não acontecer nada, agora é tarde, tá? E às 8 horas tem a nossa live bíblica, aqui como a gente faz todas as terças-feiras. Às 6 horas eu vou colocar em destaque ali, tá? Lá, programada, já pra vocês clicarem ali e receber as notificações, tá? Esse é o vídeo do dia, espero que todos tenham gostado. A gente vai se ver amanhã, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos.